Olha quem aqui, né? Não, não, esse macaco aí. É um macaco de espelha, né? Macaco de espelha. Macaco de espelha. Ah, já. Correu. É aquele daqui, ó. O outro lá na árvore, aquele... Aquele lá da... O daqui, né? É um rabombito. Eita. Tá um ali, ó. Da família. Ele é tão mansinho agora, gente. Olha. Eita. E lá se foram. É a natureza, gente. Coisa linda, né? Por que que é chamado de macaco de cheiro? Não sei. Pra nem que tem saúde de espelha. Deve ter outro nome, né? É o nome dado, não? Pra região aqui, não? Não, tem que ter outro nome pra acabar. É?